Eu vou te chamar de Márcio, tá bom? Pra eu não me complicar aqui, não sei se eu vou saber falar o seu nome, me desculpa. A compra das ações da BB Seguridade pela própria empresa afeta meu planejamento de longo prazo nessa ação? Ô Márcio, eu acho que de alguma maneira afeta sim, mas afeta positivamente, tá? A gente tem que lembrar que o fato da empresa querer recomprar, tá? Isso se chama buyback ou programa de recompra, no que não necessariamente a empresa precisa comprar. Ela precisa aprovar perante os seus órgãos de governança. Cabe a nós, acionistas, cobrarmos e obviamente acompanharmos se a empresa está cumprindo com esse programa de recompra. Lembrando que uma empresa tem pouquíssimas opções de destinação de caixa. Ela pode recomprar as suas ações, ela pode optar por pagar dívida, ela pode optar por fazer novos investimentos, ela pode optar por distribuir dividendos, tá bom? Então são essas basicamente as opções. Quando uma empresa opta, o que ela sinaliza quando ela abre um programa de recompra? Ela quer sinalizar ao mercado que, olha, diante das oportunidades de investimento e de alocação de capital, eu acredito que existe uma oportunidade aqui que a melhor alocação do meu capital é recomprando as minhas próprias ações. Qual que é a consequência disso, além de você passar uma mensagem clara para o mercado dentro das limitações legais, obviamente? Você passa uma mensagem, essa que eu disse, e segundo, você cria no acionista a possibilidade de você receber mais dividendos por ação sem desembolsar um dividendo extra, tá? Mantida a lucratividade. O que eu quero dizer com isso? A empresa lá aprovou um programa de recompra de aproximadamente um pouquinho menos de 10% da sua base acionária, se não estou equivocada. Se ela comprar esses 10% e cancelar essas ações e manter o seu lucro, o que eu acredito que não vai acontecer, porque ela, ao longo dos trimestres, tem melhorado a sua lucratividade, o seu retorno sobre o patrimônio líquido, etc. O mesmo lucro vai ser repartido por menos ações no mercado, ok? Então, é como se você recebesse o equivalente por ação em dividendos maior sem tirar nada do seu bolso, tá bom, Márcio? Então, eu acho que é um movimento, sim, muito positivo, mas, obviamente, cabe a nós aqui acompanhar, porque não acredito que a BB Seguridade vai deixar de pagar dividendos para fazer esse tipo de aporte. A empresa tem capacidade de fazer boas distribuições, ali na casa dos 80%, 85%, que é o que ela tem praticado em média nos últimos 5, 6 anos, e recomprar as suas ações. Então, lembrando que ela não precisa fazer isso de uma vez, ela tem até, dependendo da aprovação, geralmente algumas empresas fazem 12, outras costumam aprovar janelas de 18 meses de recompra, tá bom? Mas é uma notícia positiva, fica feliz aí com essa notícia. Legenda Adriana Zanotto